Muito bem meninos, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula, todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de fisico-química para a farmácia, facultando ao seu aluno seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Sendo assim, além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem a expressa autorização dos seus participantes. Portanto, se vocês não quiserem participar, se vocês não quiserem aparecer na gravação, por favor, me avise que eu removerei vocês da edição. Muito bem, vamos continuar na nossa aula de hoje falando sobre a cinética das reações químicas. Tomei o cuidado de colocar alguns exemplos em termos de exercícios para que vocês possam entender melhor a disciplina. Eu estou devendo também a lista de exercícios, eu acabei esquecendo de novo de colocar para vocês, mas acabando a aula, quando eu terminar de editar o vídeo, quando eu subir, aí eu coloco tudo para vocês, certo? Então vamos lá. Então vimos noções da aula passada, noções de cinética e de equilíbrio químico, e vimos aí também algumas aplicações desses conteúdos dentro da química como um todo. Então, qual a ideia de se estudar cinética dentro da química? Além de se estudar como que a concentração varia pelo tempo, também nós temos outras grandezas que podem permitir que a gente tenha uma medida temporal, quer dizer, uma medida em função do tempo. E aí, uma dessas medidas mais interessantes que nós temos é justamente a validade. Então, a validade de medicamento, independentemente do seu estado, seja uma mistura gasosa, seja um sólido, seja um líquido e tudo mais que por aí deriva, ele é um resultado cinético. Nós vamos ver daqui a pouco que nós temos aí uma relação entre a ordem da reação e o tempo que está relacionado também a esse tipo de reação. O tipo de validade, ou seja, o tempo na qual nós temos a degradação do princípio ativo, ou então do alimento, vai depender de muitos experimentos. Claro, a validade aqui não é somente para as coisas que são para o nosso uso. Nós temos também prazos de validade para reagentes químicos também. Então, o tipo de validade depende de muitos experimentos de degradação do composto. E como a maior parte das vezes a temperatura pode influenciar sobre a formulação farmacêutica, uma das técnicas que é muito utilizada dentro da farmácia é justamente a termogravimetria. Então, o que significa dizer a termogravimetria? Significa dizer que é a variação da massa em função do aumento da temperatura. Então, o equipamento, eu já vi um bicho desse de perto, ele tem um cadinho bem pequenininho assim, talvez caiba ali uns 2 ml de líquido no máximo. Aí, o que é que você faz? Você coloca uma amostra sólida ou líquida ali dentro, e aí você vai comparar a variação de massa com o padrão que normalmente é feito de dióxido de alumínio, de alumina. E aí você tem o quê? Ao passo que você vai esquentando ambos os cadinhos, vocês vão tendo a variação de massa em relação ao padrão. Então, nós temos um gráfico Δm versus o tempo. E nós conseguimos observar pela variação de massa, a gente consegue perceber os processos térmicos que ali ocorrem. Isso é muito interessante para você determinar não somente algumas coisas relativas à cinética da reação, mas também tem a ver com os processos térmicos em si. Se houve saída de água, se houve decomposição do material, se houve formação de um composto com gás de arrasto, porque, afinal de contas, com um aquecimento, então você precisa ter um ar, uma corrente de ar ali sendo soprada. Então, não necessariamente precisa ser o ar, você pode ter também uma mistura que é chamada de uma mistura redutora, que você tem nitrogênio e hidrogênio, e aí você tem outros tipos de produtos formados nessa pirólise, nessa análise térmica. Então, como nós estamos tratando do tempo, naturalmente temos aí um efeito cinético. Mas também não é somente via termogravimetria que a gente pode estudar a cinética da reação, mas também outras técnicas instrumentais, como a cromatografia, a eletroquímica, podem ser utilizadas em conjunto, certo? Ou em conjunto, ou simplesmente ela sozinha. Aqui, o que vocês estão vendo aí no slide à direita, é justamente a capa de uma dissertação de mestrado que eu encontrei quando eu estava aí procurando informações sobre a cinética dentro da farmácia. É muito interessante que vocês peguem esse documento, porque ele é uma verdadeira enciclopédia sobre a estabilidade de fármacos em termos cinéticos. É muito bonito esse trabalho. Essa dissertação de mestrado tem toda a informação absolutamente sintética e necessária para que, no primeiro momento, vocês tenham interesse verificar o que pode ser feito em termos de estabilidade. E daqui eu peguei algumas informações que eu não sabia. Então, vale a pena, recomendo 100% vocês darem uma lida nesse documento, porque ele é extremamente interessante do ponto de vista químico e do ponto de vista farmacêutico também. Então, o que é que eu peguei dessa dissertação? A autora colocou diversos, mas assim, a perder de vista, colocou diversos, diversos, diversos fatores de estabilidade farmacológica. Então, nós temos umidade, temperatura, radiação luminosa ou a luz, gases atmosféricos, porque, afinal de contas, nós temos a interação do sólido com a atmosfera. Então, nós temos aí um efeito de estabilidade muito acentuado. O processo de fabricação em si, quer dizer, como que vai ser preparado, qual vai ser a pureza do reagente, qual vai ser o condicionamento dessa amostra, qual vai ser o tamanho da partícula, se é sólido, se é líquido, qual vai ser a viscosidade necessária, precisa ser muito viscoso, menos viscoso, e assim vai. A embalagem também é uma coisa importantíssima. Então, se o material sólido for higroscópico, o que se faz? Adiciona silício, então aqueles pacotinhos de silica gel, nada mais é do que silicatos que absorvem a umidade do ar. Então, se é preciso ou não, é preciso colocar muito ou não, e assim por diante. É muita informação, recomendo 250, como lá no Ceará, alguma coisa era exagerada. Então, recomendo 350, 80 e 10 mil por cento para a leitura desse documento, porque ele é muito, muito, muito interessante. Então, está aí o link quando vocês pegarem os slides da aula. Vocês podem acessar, certo? Podem acessar aí no computador ou no equipamento de vocês. Então, vamos lá. Como a gente viu na aula passada, uma outra forma de descrever a cinética de reação se dá pela ordem de reação, que é justamente aquele coeficiente que vai elevado ao R. Podemos estudar como a cinética de reação ocorre, a cinética de reação química, claro, como a reação química ocorre em função da ordem de reação. A curva, velocidade versus o tempo, vai dizer para a gente qual é o tipo de cinética que a reação sofre. Então, nós vamos ver daqui a pouco, nós temos aí muitas relações de concentração versus o tempo, ou de velocidade versus o tempo, que a gente consegue determinar qual é o tipo de ordem da reação. Então, aqui entra um pouquinho de cálculo diferencial, mas não se preocupe que, já vou dar o resultado final desse cálculo, não se preocupe que está tudo resolvido. Então, quando nós temos uma ordem de reação zero, nós temos que essa é a equação cinética, que significa o quê? Nós vamos considerar a concentração do reagente inicial, por isso que nós estamos colocando o R entre colchetes, representando justamente a concentração dos reagentes. E aí, o que é que nós temos? Quando a gente faz a integração dessa equação diferencial, a gente acha a lei de velocidade para a ordem zero, que é igual a R igual a R zero menos Kt. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos que a concentração ao longo do experimento, que é justamente o R, vai ser igual à concentração do R inicial, por isso que é R zero, e ela é dependente do tempo e ela tem um coeficiente angular negativo. Então, o que a gente observa nessa equação é que a concentração vai caindo linearmente com o tempo. Por exemplo, e acho que é uma coisa que já aconteceu alguma vez na vida com a gente, é a conversão do etanol do fígado humano pela álcool desidrogenase, ou de hidrogenase. Então, eu acho que eu devia ter colocado... Ah, tá, não coloquei, mas tudo bem. Eu pensei que eu tivesse colocado as reações da enzima, mas não tem problema, eu devo ter colocado mais adiante. Então, continuemos. Então, a ordem zero é aquele exemplo lá que vocês viram. Nós temos que a queda da concentração é linear com o tempo. Quando nós temos uma ordem 1, nós temos, o que nós temos, na verdade, é isso aqui elevado a 1, e na ordem zero, a concentração das espécies fica zero, então, não aparece aqui na equação. E aí, quando a gente resolve essa equação, R1, que é derivada aqui, não fica elevada, então, é justamente esse cara aqui que fica elevado, nós temos aqui uma dependência exponencial. Então, exponencial, relembrando, o número E é um número que é uma constante, que é 2,71858. Então, ela é um número irracional. Mas, como se trata de uma constante, a gente representa através de E, é o número de Euler. E aí, quando nós temos exponencial de menos KT, nós temos, na verdade, uma queda exponencial, quer dizer, nós temos uma curva que vai tendendo a zero ao longo do tempo. Portanto, aqui, o que nós temos é justamente uma queda exponencial. Nós podemos linearizar esse gráfico quando a gente passa o logaritmo natural de um lado do outro. Lembrando, quando nós temos ln de x, nós estamos falando de log de x na base E. E a base E é justamente esse número aqui. E aí, o que acontece, quando a gente passa o logaritmo nessa equação, nós temos justamente uma linearização, porque nós deixamos de ter um gráfico que é um expoente para ter um gráfico linear. Portanto, na nossa cinética de ordem 1, nós temos uma diminuição linear do logaritmo da concentração em função do tempo. Um exemplo que nós temos de ordem 1 é justamente a hidrólise da cisplatina. Cisplatina foi um dos primeiros metalofármacos fabricados no início dos anos 90. Foi fabricado por acidente. Então, existia uma cultura de bactérias que estava sendo crescida dentro de uma selinha eletroquímica. E eu não lembro agora o nome do biofísico que está estudando isso. Ele decidiu aplicar aí um potencial bem baixinho e ver o que acontecia. O que ele percebeu foi a formação desse composto e depois, posteriormente, ele percebeu que esse composto tinha propriedades anticancerígenas. Então, o primeiro metalofármico criado, ele tinha justamente uma aplicação antitumoral. E aí, quando nós temos a ordem 1 da hidrólise da cisplatina, o que é que nós temos? Como se trata de um composto de coordenação, esse composto é carregado. Então, a platina, na verdade, tem carga mais 2. Como é que eu sei disso? Justamente por conta dos cloreitos que estão aqui, que são íons que fazem ligação com a platina ou se coordenam com a platina. Então, eu sei que a carga desse bicho aqui é 2 mais ou mais 2. E o que acontece? A água, quando está próxima da cisplatina, ocorre uma reação de substituição. Então, a água entra justamente na platina, relembrando que a platina está positiva, e o cloro, como ele tem uma labilidade muito grande, ou seja, ele tem uma facilidade de troca, ele sai da ligação e ele fica como cloreto na solução. E aí, nós temos esse composto de coordenação com a água substituindo o cloro na forma de cloreto. Então, observem como que é a reação de ordem 1. Quando nós temos somente a concentração versus o tempo, a queda é exponencial. Então, essa curva que vocês estão vendo, que ela tem essa forma mais curvada, é justamente o expoente decrescente, porque nós temos o exponencial é igual a menos kt, e isso aqui é que vai dirigir qual vai ser o sentido do gráfico. Se aqui fosse positivo, nós teríamos justamente o gráfico invertido no eixo do x. Então, nós temos um crescimento exponencial. Já como se trata de uma constante negativa, nós temos aí um sinal negativo, portanto, nós invertemos o crescimento. Então, nós temos aí a diminuição em função do tempo. E aí, quando a gente passa o logaritmo dos dois lados, nós linearizamos a concentração e colocamos como sendo o logaritmo natural da concentração, nós temos uma reta e o coeficiente igual a dessa reta é justamente menos k. Então, quando nós colocamos o logaritmo da concentração versus o tempo, se for linear, se for uma queda linear, continuemos... Então, o seguinte... Portanto, como agora nós temos uma cinética de ordem 2, nós vimos agora que não é a concentração, mas o inverso da concentração é diretamente proporcional ao tempo, e a constante de proporcionalidade é a constante cinética. Um exemplo de reação em que nós temos uma ordem segunda, a ordem 2, é justamente a reação de decomposição do iodeto de hidrogênio, que forma iodo e hidrogênio. Certo? Quando nós temos esse tipo de reação, veja que a concentração também cai exponencialmente, porque, querendo ou não, isso aqui também é um expoente, se a gente observar, 1 sobre r equivale a r elevado a menos 1. Então, nós estamos fazendo o caminho da operação inversa, e aí o que nós estamos observando é justamente a queda também exponencial, porque nós temos ali uma função expoente. Agora, quando colocamos 1 sobre a concentração versus o tempo, a gente observa que o gráfico se torna linear. E o coeficiente angular dessa reta é justamente a constante cinética da reação de ordem 2. Então, qual a utilidade da cinética na produção de medicamentos? Nós vimos que as leis de velocidade influenciam como a cinética ocorrerá. Contudo, é justamente a medição de uma propriedade intrínseca da cinética, quer dizer, a constante ou o tempo de meia-vida, que vai nos dar a validade. Então, o que é a validade? É o tempo de meia-vida na qual é... Desculpa. O que é, então, o tempo de meia-vida? É o tempo no qual a concentração de substância caia pela metade da sua concentração inicial. E aí nós temos que r, ou seja, a concentração final, é igual à concentração inicial dividido por 2. Então, o tempo que a gente encontrar nessa condição é justamente o tempo de meia-vida. Portanto, como nós temos aí ordens 0, 1 e 2, nós temos três tipos de ordens de velocidade, então, a gente consegue calcular para cada ordem de reação um tempo de meia-vida diferente. E aí, o que a gente faz? Vamos pegar aqui a ordem 0 e vamos substituir r por r₀ dividido por 2. Jogando na equação, a gente agora vai achar o tempo de meia-vida, que é esse cara aqui que a gente está procurando. Substituindo dentro da equação, a gente percebe que, ao isolar t a 1,5, nós observamos que o tempo de meia-vida que a gente pode calcular para a cinética de ordem 0 é quando a gente calcula a razão entre a concentração inicial do material que eu quero calcular dividido por 2 vezes a constante cinética. Então, a gente consegue obter a constante cinética calculando o coeficiente angular da reta concentração versus tempo. E aí, basta eu substituir aqui dentro e eu já sei qual é a concentração inicial e eu já encontro qual é o tempo de meia-vida. Mesma coisa, a gente utiliza na ordem 1. E aqui é interessante, quando a gente faz substituição, a gente encontra que o tempo de meia-vida independe da concentração inicial dos reagentes. Ele depende somente da constante cinética da reação. Mais uma vez, como a gente sabe que a correlação entre a concentração de reagente contra o tempo é linear, calculando o coeficiente angular, o coeficiente angular, melhor dizendo, a gente encontra a constante cinética. Em sendo linear, basta que a gente calcule o tempo de meia-vida como sendo a razão entre o número 0,693 por k. Esse número 0,693 surge justamente do cálculo do ln de 2, certo? Então, o tempo de meia-vida na ordem 1 independe da concentração inicial dos reagentes. E quando nós temos uma reação, uma ordem de reação igual a 2, a gente percebe que ela depende do inverso da concentração inicial dividido pela constante cinética da reação. Mais uma vez, nós temos a relação entre 1 sobre R versus T, que a gente sabe que é diretamente proporcional, é linear, portanto, o coeficiente angular nos dá a constante cinética da reação. Então, perceba que aqui nós temos relações bem simples que a gente consegue determinar a constante cinética e, consequentemente, o tempo de meia-vida. Como nós estamos tratando do tempo de meia-vida, vamos aqui estudar qual vai ser, de fato, qual vai ser a unidade que sai do tempo de meia-vida. Então, como nós já vimos na análise dimensional no início do semestre, nós já sabemos que o tempo de meia-vida corresponde à unidade de tempo. Então, pode ser segundo, minuto, hora, dias e assim por diante. Então, vamos aqui fazer o análise dimensional do tempo de meia-vida para a ordem zero. Então, nós temos R0, que é a concentração, nós temos a constante da cinética da reação de ordem zero, que é também tempo, na verdade, concentração versus tempo, e aí o que acontece? Quando a gente faz a análise dimensional, concentração anula a concentração, e aí, quando a gente inverte 1 sobre tempo, a gente obtém o tempo de meia-vida como unidade de tempo. Para a ordem 1, a mesma coisa. Só que aqui fica mais fácil, porque a constante cinética para a ordem 1 é segundo a menos 1, ou seja, tempo a menos 1. O ln de 2 é um número dimensional, então, ele não entra na análise da dimensão. E aí, fazendo o mesmo procedimento, a gente coloca como sendo tempo também na ordem 1. Na ordem 2, nós temos a mesma consideração. A constante cinética, ela é concentração vezes tempo. E aí, quando nós substituímos dentro da equação que nós temos do tempo de meia-vida, nós também achamos tempo. Portanto, nas equações de tempo e meia-vida para as três ordens de reação, as unidades são coerentes entre si. Por que eu fiz essa conta? Porque é mais do que importante perceber que não basta somente saber as equações, é preciso que as unidades que nós utilizemos nas equações sejam coerentes entre si. Tem que haver coerência do começo, alto e fim. Vocês têm alguma dúvida, gente? Vocês têm alguma pergunta? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Fiquem à vontade. Por enquanto, não. Muito bem. Então, qualquer coisa, vocês me interrompam, tá? Vamos continuar. Então, vamos aqui para um exemplo que já aconteceu comigo. Um certo xarope antitocígeno possui nominalmente 100 miligramas de cloridato de oxomemazina por litro. Então, isso aí é um anti-inflamatório utilizado para quem sofre por alergia crônica, como era o meu caso. Experimentos de termogravimetria mostraram que a cinética de degradação térmica é de ordem 1. Sabendo que a constante de reação cinética é igual a 20 segundos, na verdade, não é 20. É um valor bem menorzinho. Então, qual o valor aqui? 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pronto. Depois vocês vão entender por que eu fiz essa mudança. Sabendo que a constante de reação cinética é igual a 0,0002 segundo a menos 1, calcule o tempo de meia-vida e a validade do medicamento. Considere a massa molecular de condutividade de oxomemazina igual a 366,2. 12 gramas por mol. Então, está aí a cara da bichinha. Então, esse bichinho aí ele atua sobre a enzima cox-2, que é justamente a enzima que causa inflamação no nosso organismo. E aí você tem o efeito anti-tossígeno. Então, vamos lá. Como a cinética de ordem 1 é... Mais uma vez. Esqueci de mudar esse negócio. Mas, você vai achar que... Eu vou... Quando eu passar o vídeo para vocês, já vai estar limpinho. Eu já vou estar editado, cortar essas partes. Então, continuando. como a cinética é de ordem 1, o cálculo do tempo de meia-vida se dá pela equação. T½ é igual a 0,693 dividido por K. Então, como nós já sabemos qual é a constante, nós temos que o tempo de meia-vida é igual a 3,46 vezes 10³ segundo. Ou seja, a cada 3.465 segundos, a oxomermazina diminui pela metade a sua quantidade inicial dentro do xarope anti-tossígeno. Certo? Então, se a gente pensar em termos 3.465 segundos dividido por 3.600, nós temos aí quase que um dia. 0,96 a cada quase um dia, você tem a diminuição da metade da concentração do anti-tossígeno. Então, vamos aqui observar a validade do medicamento. Como a validade diz respeito à presença do princípio ativo no medicamento, basta saber a cinética de reação e a concentração inicial do princípio ativo. Vamos supor que a concentração inicial do princípio ativo seja igual a... Então, eu devo ter colocado que a concentração no xarope é de 100mg por litro. Então, nós temos 100mg por litro vezes... Primeiro, vamos converter miligramas para gramas, que é um fator de mil. Então, divido a quantidade de miligramas para gramas para obter grama. Então, esse miligrama vai embora com esse miligrama. em seguida, converto gramas por litro para mol por litro utilizando a sua massa molecular. Então, grama vai embora com grama, sobra o quê? Mol por litro. E aí, eu obtenho a concentração de 2,63 vezes 10⁻⁴ mol por litro. A validade, segundo a farmacopéia brasileira, define-se como o período na qual o produto poderá ser utilizado sem a perda de eficiência farmacológica. Então, quando a gente olhar a validade, a gente sabe que dentro daquele período de tempo, a gente pode ter 100% de certeza que, condicionado nas condições sugeridas e recomendadas, o medicamento vai atuar sempre. Assim, vamos supor que o medicamento perde efeito quando 25% do precipitativo esteja presente no xarope. Claro, isso vai variar da classe do medicamento. Portanto, a concentração final será igual a 25% da inicial. E aí, a gente faz a regra de 3 e a gente coloca aqui a concentração final vai ser igual a 6,83 vezes 10⁻⁵ mol por litro. E assim, a gente consegue calcular a validade, que é o tempo necessário para que, saindo de 2,63 vezes 10⁻⁴ mol por litro, a gente chegue por degradação a 6,83 vezes 10⁻⁵ mol por litro. E aí, como a gente sabe que é esse teste de ordem 1... Oi? É rapidinho. É nem em relação às contas, não. É mais que você sabe informar isso. Na própria bula do medicamento, ele informa esse valor que precisa de ter do princípio ativo? Não. Isso aí, ou você encontra na farmacopeia, ou você encontra naquelas monografias da Anvisa, certo? Porque quando a gente fala de validade, não é somente do medicamento, mas também você encontra também validade em alimentos, em produtos de limpeza, produtos de origem animal e vegetal, entendeu? Então, não é somente para medicamento, não. Então, todas as coisas que têm um certo uso limitado, você tem validade também, certo? Beleza. Muito bem. Então, continuando, como a gente sabe que a ordem, a cinética de ordem 1, então, a gente utiliza a equação da cinética de ordem 1 e aí a gente isola o tempo. Quando a gente isola o tempo, a gente faz o seguinte, nós vamos calcular, nós vamos substituir as quantidades que nós temos à mão, nós temos a concentração final, a concentração inicial e a constante cinética da reação. Quando a gente substitui todo mundo dentro desse tempo, a gente percebe que nós temos o valor de 6,928 vezes 10⁴ segundo. Então, convertendo segundos em dia, nós temos aí que a validade média desse antitucígeno, esse antitucígeno, melhor dizendo, é de 19 dias. Claro, isso aqui se trata de um exemplo hipotético. Obviamente que, dependendo das condições de armazenamento, de produção e tudo mais, nós tenhamos aí uma validade bem, bem, bem maior. Certo? Então, é assim que a gente faz o cálculo de validade para qualquer tipo de substância que queiramos estudar. Certo? Vocês têm alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Alguma coisa que... Esse ln aí é logaritmo, né? Isso, é logaritmo natural. ln. É, mas o logaritmo natural é o logaritmo normal, o que a gente usa na calculadora mesmo. É, com certeza, rapaz. É, verdade. Até coloquei aqui, ó. Até coloquei no slide, ó. Cadê, cadê, cadê? Cadê você? Aqui, ó. Então, quando a gente trata de ln, né, nós estamos dizendo que é o log de x na base e, certo? Ah, é verdade. É o mesmo logaritmo que a gente usa na calculadora sim. Certo? Beleza. Mais alguma coisa, gente? Eu fechou. Oi? Eu fechou. Mas nesse cálculo ali, considerou, tipo, como se ele estivesse em ambiente aberto ou como se ele estivesse em decimal aberto? Excelente observação. Como eu falei, isso se trata de uma hipótese, né? Então, é uma situação hipotética na qual, imagine que eu sou a farmacêutica e eu peço para você, assim, ó, calculei a validade para esse medicamento nessas condições, né? Aí eu passo para ti o frasquinho, aí você faz as medidas e faz o cálculo, né? Então, você vai fazer, evidentemente, em condições controladas. Então, você vai saber que você utiliza, de fato, num ambiente fechado, então, você vai utilizar seu jalequim, né? Para você não ter nenhum acidente. Bota uma máscara, né? Que você pode utilizar algum tipo de reagente que pode ser nocivo à sua saúde, prende o cabelo, se tiver cabelo comprido, usa óculos de proteção, usa máscara, um face shield próprio, né? Que ele é imune a muitos tipos de reagentes químicos. Você vai estar numa sala limpa, você vai utilizar equipamentos que vão estar acreditados, né? Ou seja, equipamentos que estão calibrados e que têm confiança absoluta, inclusive certificada, e assim por diante, né? Então, quando nós tratamos aí de controle de qualidade, tudo isso, e mais alguma coisa, é levado em conta antes de fazer o lado final. Então, como você é a técnica responsável do laboratório, você vai escrever uma cartinha dizendo que conforme as normas tais, 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 a validade está fora da validade recomendada pela Anvisa. Então, você vai sugerir que haja uma modificação da fórmula, né? Ou seja, da composição química do xarope, e aí você encaminha isso para o seu chefe, e o chefe aí vai colocar isso em discussão na diretoria da farmacêutica. Então, sim, todas as condições são controladas, mas aí, mais uma vez, essa situação hipotética, certo? Mas sim, elas, o ambiente de controle, ele é extremamente rígido, certo? Certo. Mas, professor, assim, nesse cálculo, ou se tem outro cálculo também, que, igual no medicamento, se leva em consideração, por exemplo, uma embalagem que a pessoa vai abrir, fechar, aí já tem contato com o ambiente. Mais uma observação interessante. Eu acho que ninguém deve ter prestado atenção, e como lá no Ceará, exclusivo eu, de que a gente pensa que a validade do negócio fechado é igual do aberto. e aí, cabeça de vento que eu sou, eu não prestei atenção a isso, e depois que minha mãe, lá em Fortaleza, ela me chamou a atenção, disse, não, meu filho, olha isso aqui, são duas validades diferentes, eu falo, é verdade, mãe! De fato, quando você, quando o consumidor final, vamos pensar ali do outro lado, do outro lado do medicamento, quando você está, quando você produz o bichinho, ele está lá na gôndola da farmácia. Então, você pega aqui o medicamento, e aí você, você abre. Fez aquilo? Um abraço. Porque a validade do medicamento vai estar até o lado daquele medicamento fechado. Então, quando você faz, quando você abre, você está mudando a atmosfera daquele medicamento que foi, que foi programado para ser daquele jeito. Claro, quando nós temos aí fármacos de grande consumo, nós temos aí etilenol, ou então paracetamol, você tem dispirona e tudo mais, todos esses medicamentos, eles já são seguros à temperatura ambiente. Então, não há problema nenhum quando você abrir e perder a validade. Mesmo porque a validade já é contada para ser, já é programada para que seja, inclusive, considerando o ambiente externo. mas há outros tipos de medicamentos que não permitem esse tipo de abertura. É o caso das vacinas, das vacinas para COVID. Eu não lembro agora qual é a farmacêutica que faz esse tipo de tecnologia, mas eles fazem nanopartículas, eles fazem o encapsulamento do princípio ativo da vacina, encapsulando esse princípio ativo com nanomoléculas, com nanoaglomerados de lipídios. Então, imagina uma molécula de lipídio com uma quantidade bem pequenininha, coisa de nanometro, ou seja, bilionésimo do metro. E aí, você consegue envolver seguramente o princípio ativo da vacina dentro dessa bolinha, dessa bolinha de lipídio ou de gordura. Qual o problema? Eu acho que é da Pfizer. Então, qual o problema? é que você precisa de ultrafreezer para você guardar esse negócio. Então, é coisa de menos 80 graus. Então, imagina, você saiu do ultrafreezer nos Estados Unidos que a Pfizer tem laboratório e acabou. Chega aqui no Brasil com os problemas que todos nós temos dentro das unidades de saúde. A pessoa não sabe disso, pega de qualquer jeito o frasquinho da vacina. Então, você tem um superaquecimento porque afinal de contas sai de menos 80 até a temperatura média do Brasil que é em torno de 29, 30 graus. Adeus vacina porque você simplesmente destruiu a vacina porque você tirou da sua temperatura ideal de manejo. então, é importante que, como vocês serão futuros profissionais da farmácia, vocês prestem atenção nisso. A validade pode ser geral, como eu falei, a validade dentro de coisas que tem um amplo consumo, como é o caso de anti-inflamatórios, antitérmicos, como é o caso da tipirona, eles têm validade contada quando você já tem a validade considerando que o consumidor vai abrir ou até deixar o frasco aberto ou fechado. Porém, não é todo o fármaco que nós temos isso, como eu expliquei já do caso da vacina. Então, depende e cada caso é um caso. Entendi. Outro caso em que você me falou, aí eu lembrei, é da insulina que a pessoa armazena dentro da geladeira, só que muitas vezes ela espera esquentar para aplicar. Aí já altera. Exatamente. Como diria um amigo meu lá do Ceará, a insulina é uma proteína. E o que é a proteína nada mais é do que a associação de pequenos aminoácidos. se eu consigo pegar aqui na Nekpad. Então, legal. Inclusive, ele mostra qual é o genoma, qual é a parte do genoma humano que é sintetizado à insulina. Aqui na Nekpad isso aqui é show de bola. Então, olha que corra linda. Então, essa aqui é a insulina. nós temos aqui uma estrutura que é uma estrutura extremamente complexa. E tem esse formato porque é uma representação muito didática que os bioquímicos fizeram para representar a proteína. Então, tem um amigo meu que ele também fez no teste do outro lado dele sobre cristalização de lectinas, que é um tipo de proteína encontrada em certos tipos de vagens. Então, nós temos ervilha, feijão, grão de bico e assim por diante. Ele está explicando que quando você faz essa estrutura é uma estrutura chamada de PDF. Não é o mesmo PDF que nós temos que a gente abre documento eletrônico. É justamente um formato criado justamente para fazer estruturas cristalinas de biomoléculas. Então, você tem não lembro agora tem muitos sites que mostram biochemistry melhor dizendo. Tem muitos sites que você consegue observar os PDFs. Molecules dá para achar. Mas tudo bem. Depois eu mostro isso para vocês. Lá no mural eu coloco um site que vocês podem encontrar as estruturas cristalinas de biomoléculas que nós encontramos até hoje. Inclusive os capsídeos do SARS-CoV-2 estão disponíveis para download gratuitamente. Então, Emmanuel estava me falando que quando você faz a cristalização de qualquer biomolécula você tem que dizer qual foi o kit que você cristalizou e aí você tem aqui além da proteína como um todo você tem moléculas que vão estar presentes no difratograma de raio-x e aí você faz o upload e você tem essa bichinha aí. Então, voltando à insulina a insulina ela é um composto muito complexo porque nós temos uma associação de diversos aminoácidos então está aí uma representação em 3D da insulina e como toda proteína ela tem uma atividade específica dentro do nosso organismo assim como as enzimas se você tiver qualquer variação de temperatura que você modifica a estrutura da proteína você acaba por perder a propriedade terapêutica dessa proteína que é o caso da insulina então eu já vi muito isso eu conheci muita gente diabética nessa vida e eu vi que eles tinham essa arrumação mesmo de tirar da geladeira esquentar e depois injetar em si né mas não é recomendado pois é eu também esqueci então eu prometo vou fazer cruzinha aqui eu prometo que eu mando pra vocês lá no nosso clésico certo então power range vermelha Lara né então sim nessa arrumação aí não dá muito certo então deve ser sempre utilizar a insulina da forma como é prescrita né sem essa arrumação de ficar esquentando esfriando porque nós temos aí um choque térmico né e também não pode fazer bem para a pessoa certo eu entendi obrigada mais alguma coisa gente vocês queiram perguntar falar fiquem à vontade não ae ficou muito bom você dar o exemplo muito obrigado por atender o feedback sim sim é esse site mesmo é RCSB a gente faz né tá aqui ó ó olha só que coincidência cisplatina com o DNA ou seja aquela molécula aquele metalofármaco junto com o DNA mostrando como é que ele vai se como é que ele interage dentro do DNA então é um negócio muito bonito de se ver né é mais alguma coisa gente muito bem então vamos aqui para a gravação tchau